Olá amigos, vamos trazer mais um vídeo aqui para o canal. Eu estava vendo aqui umas publicações aqui no GTA Insight e me deparei aqui com uma postagem nova aqui, Franken Flight Country. Não sei a pronúncia se está certa, mas está aqui. O importante é vocês verem aqui, uma área nova retexturizada pelo autor Temas75. Tem um website dele, deixa eu ver o que é, o Face dele, o Facebook. Para quem se interessar aqui, não sei. E ele está começando aqui um novo projeto, já tem um tempinho que ele estava parado, ele até escreveu aqui. Saudações, acabei de voltar depois de vários anos lutando com a minha carreira na faculdade. E pede o apoio dele aqui, o grupo no Facebook dele. E o que vai ter aqui? Vai ter lama mista com textura alfa, som de lama molhada, multiambiente de som, ou som multiambiente, textura de qualidade média, adicionou mais adereços a grama, e todos os modelos são totalmente iluminados com radiosidade. Há alguns books que ele está falando aqui, com a iluminação, e alguns não são bem texturizados. E tenha em mente que é apenas uma versão beta, e ainda vai ser atualizado. Isso aqui é só o início, dá para entender aqui, da modificação. Então vamos ver como é que está ficando. Eu fiz o download aqui, já está aqui o download, a gente vai extrair. Só vocês fazerem do jeito que eu estou fazendo aqui, abra a pasta do seu GTA San Andreas, com o mod loader instalado. E vamos abrir aqui a pastinha dele. Cadê? Fecha. A pastinha aqui que a gente acabou de extrair. Vamos ver o que tem aqui. Localização. Aqui a gente já tem a localização. Aqui é onde, após você salvar o jogo lá, se faz as missões das namoradas, aparece um coração aqui. Onde você pode se encontrar com uma das namoradas. Vem um monte de script aqui, que ele deixou disponível. Isso aqui é opcional. O único que interessa está aqui. Essa pasta aqui, que ele colocou aqui uma animação aqui, no ícone. Pasta Freak. Vamos copiar só ela, e colar dentro do mod loader. Só. O resto não precisa, caso o seu GTA já esteja funcionando. Só iniciar e ir lá na área localizada. Só para a gente ver. A gente já sabe que é só uma beta. Então, deve ser coisa simples. Mas ele, como está trazendo esse tipo de retexturização, que lembra ou parece aos estilos dos projetos Insanity. Feito lá, inicialmente, pelo Ezequiel. Aí veio outros lá. O Ryzen, o K-Ray, e outros que vêm trazendo também esse estilo de projeto. Então, eu gosto de trazer essas coisas novas. Eu acho muito interessante essa ideia de remasterizar o GTA San Andreas. O pessoal vai fazendo aos poucos. O último que tentou fazer é esse projeto de remasterização do GTA San Andreas. Vocês viram o que deu lá. A Take 2 lá da Rockstar lá. Man, e o canal dos caras lá? Estava remasterizando o GTA San Andreas na nova Engine. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A localização, como eu falei, é aqui onde aparece o coraçãozinho aqui. Flint Lange é o local do mapa. Mas a gente já sabe, como a gente já sabe, se você aparecer aqui na praia de Santa Maria, você pode pegar algum veículo aí que aguante chegar até lá. Vamos pegar isso aqui. Estou trocando a cor, não sei para quê. E a gente chega por aqui na praia de Santa Maria, onde eu estou. A gente pode chegar lá rapidinho, porque é logo ali na frente, não é tão longe. Então, vem por aqui. Olha lá. Já dá para ver lá na frente aquela cabaninha ali, facinho, está vendo? Vem ali na frente onde tem uma... uma caixa d'água ali, Um redemoinho, né, de vento, girando. E a vegetação que eu estou utilizando é a mesma que todo mundo já conhece hoje em dia, que é a vegetação GTA V. é o P-Ring Spaces 5 Stars. E assim, acho que é isso. Não sei a pronúncia, mas só para vocês terem ideia, para quem quiser essa vegetação aí. Você pode até utilizar a Skin Select aqui, para mudar aqui, para ficar bonitinho. E aqui já é a área nova, retexturizada. Dá para ver que aqui é a grama original, como é uma beta, ele não expandiu muito. Ele deixou aqui só inicialmente, só para a gente ver e ter uma noção do que está sendo o trabalho. Por exemplo, você anda aqui na grama, normalmente, certo? Repare no pé. Quando pisa na água, parece que ele está tendo uma espécie de poça. Deixa eu alterar aqui para longe. Os pés dele, parece que está espirrando aqui uma fumacinha nos pés. É como se ele estivesse pisando em lama, em poça de água. É claro que tudo depende dos efeitos que vocês estão utilizando. Eu estou utilizando aqueles novos efeitos do Ezequiel, que eu já compartilhei, top, onde você vê até novas ondas na praia lá de Santa Maria, na água. Então, eu estou utilizando esses efeitos. Por isso que está assim, tá? Se você colocar um overdose e efeitos, vai mudar esse estilo aqui de pisada no chão. É o efeito que ele está trabalhando. Ele está utilizando o máximo de recursos possíveis que estão disponíveis no GTA San Andreas, tá? Isso aqui é algo que é disponível já no jogo originalmente. Em determinados locais no mapa, se você pisar na madeira, você vai ouvir áudio de madeira. Se pisar na grama, áudio de grama. Ó o áudio. quando pisa na grama. Quando você pisa na madeira, tem um áudio dele pisando na madeira. E assim vai. Você vai, quem edita, já sabe aí como fazer esses esquemas. Esse é o original do jogo. E aqui, ó, a casa tem vários detalhes. Olha só que bacana. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma torneira bem antiga, né? A manivela. Aquelas torneiras que você tem que tirar água na pressão. Pra cima e pra baixo. Tá? A texturização desse chão aqui. Até que é boa, né? Só que na minha opinião, deve... É muito grande aqui pra essa área, né? Ela devia ser comprimida, reduzida o tamanho dela. Tem que fazer um esquema de conversão de texturas aqui, pra poder ficar do tamanho padrão. Porque dá pra ver aqui, ó, na frente do personagem tem uma pegada de um sapato aí que é do tamanho do próprio personagem aí, ó. Então tem que reduzir o tamanho ainda. Tem que fazer um trabalho meio que minucioso aqui nessas texturas aí pra reduzir o tamanho dela. É um trabalho de Photoshop, conversão, de tamanho e tudo mais. Tudo é possível fazer, mas a ideia é muito boa, tá? E a texturização das casas aqui também tá muito boa. Já vi que tem armas aqui dentro, tá? Ó, grafitezinho bacana, escada. Olha a texturização dessa madeira, como tá perfeito, ó. Então, eu gosto de dar... Divulgar os trabalhos desses novos... Novos autores que estão fazendo essas novas conversões aí do GTA Santa. Assim já vai incentivando, mesmo estando no início assim, é fazendo e aprendendo, tá? Quem já me segue no canal aí já, já sabe como que, como é que funciona. Eu trago por mais simples, insignificante ou... ou qualquer outra coisa que seja, né? A modificação ou o mod, eu sempre trago porque eu vejo que tem um certo potencialzinho, assim, e eu ajudo a divulgar mesmo, tá? Não é qualquer modificação que eu consigo divulgar, sim. Porque muita gente pede pra fazer divulgação, mas é muito difícil. Eu consegui. Então, como esse aqui já é algo que eu já venho de muito tempo, desde dado o projeto do Ezequiel, tá? Eu achei impressionante, ó. E combinou bastante com essa vegetação de GTA V. Então, eu acho impressionante, ó, a texturização. Então, é um trabalho que é bem demorado, mesmo sendo, parecendo simples para uns que já são profissionais, já sabem o que fazer, o que não fazer, para outros, ó. O NBCLS que eu estou utilizando é o DirectX 2.0, todo mundo já conhece. Desativar aqui o NBCLS pra gente ver, ó. Grama nova aqui, ó. Pra lembrar. Ah, não sei nem se essa grama já é minha ou se é do projeto aí. Eu acho que essa grama que está aqui é minha. Do meu pacote de vegetação aqui. Mas a ideia é essa daí, ó. E aqui é a porta onde você vê a um encontro aqui com a a namorada não está. Olha, já aparece até o texto aí. Aparece um veículo aqui do jogo, né? Depende do que você tem instalado. E é isso aí, ó. Curtijões de gás aqui, ó. Que são dinâmicos, originais do jogo. Tá? O redemoinho também. E é isso aí, galera. Que nem eu estava falando, eu sempre vou trazer e dar oportunidade aí no canal pra divulgar, né? Assim, incentiva. Quem sabe ele está com planos de fazer um projeto maior do que isso aqui, né? Pelo menos aqui nas montanhas. Fazer uma retexturização gigantesca, né? Olha só o projeto aqui, ó. Isso aqui eu achei muito bonito. Tudo depende do NMSL que você estiver utilizando aí, é claro, né? Mas olha só essa... Ele colocou por cima da textura aqui uma outra textura alfa aqui, ó. Pra imitar aqui o... A lama pisoteado, ó. Ficou muito bonito, ó. Tá? Ó. Tem as pegadas aqui, as pegadas, como eu disse, ainda estão um pouquinho grandes, tem que ser ajustado, tamanho, tudo. E comparando. É um processo meio demorado mesmo, tá? Mas já dá pra ter uma noção aqui do... Da ideia, né? Deixa eu mostrar outro detalhe à noite, ó. Mesmo sendo pequena a modificação, até que ele está dando uma caprichada boa aqui, ó. Texturização. Repare que a janela de dia aqui está fechada, né? Onde tem aquelas cortininhas de renda branca. Eu vou colocar à noite aqui, ó. Por exemplo, três horas da manhã, ó. Olha aí. As duas janelas se abrem, ó. E acende uma... Uma lamparina aqui nelas, ó. Muda a textura. De dia é uma textura. E a noite é outra. Isso também é original de GTA San Andreas, né? Vários locais têm essa mudança de texturas, né? Então ele implementou aqui também, ó. Ó. Fumaça saindo ali do... Do ar-condicionado, né? Mas, ó. Aqui está escurão mesmo, porque eu deixei o NB Series bem escuro, né? Se eu desativar o NB Series, ó. Fica até melhor a visualização aqui, ó. Pra vocês entenderem. Tá? Outra coisa, som ambiente. Não sei se vocês repararam. Tem o som de grilos. Os grilos. E uma música. Parece que alguém está tocando um violão. Eu estou tentando... porque está meio baixo mesmo. Isso veio assim mesmo no jogo, tá? Cachorro latindo. Tá? Agora eu não sei se essa casa que está aqui interfere nas outras ali. Eu acho que aqui não. Deixa eu ver se ela interfere na... Porque o jogo costuma repetir essas casas em vários locais, ó. Não, aqui já é outros 500. Aqui já é separado mesmo. Então, a gente já sabe que... Deixa eu ver se essa outra aqui está modificada. E o jogo costuma pegar a mesma casa e repetir em vários lugares. Igual lá na Grove Street, né? Aqui também não. É só aqui mesmo. É única. E aí parece que tem alguém tocando um violãozinho mesmo. Tem uma iluminação aqui aqui embaixo aqui que ele colocou aqui azul e vermelho na porta. Tá? Quando eu ativo o Nubesets, ó, já até soma a iluminação. E é isso aí, galera. Link na descrição do vídeo para quem quiser testar e estiver montando um GTAzinho aí com todas essas... esses gráficos assim, os novos. ficar bem legal, né? GTA San, como é muito fácil de editar hoje em dia, então o pessoal vai investir no que está mais fácil, nas condições, né? Quem tem um PCzinho aí que aguente aí rodar o bichinho aí, ó. Ó, ó o telhado, as texturas do telhado, ó. Chaminé também, muito bem retexturizado aqui. Tá? Ficou bem legal. Ó, tem até sino tocando aí, ó. A caixa d'água ali também. E é isso aí, galera. Eita, caiu aqui, ó. Cadê? Gostei bastante aqui, hein? Ó, complexo shadow, até a sombra. Tá? Você pode tirar várias prints. O pessoal gosta desse horário aqui de seis horas da manhã para o sol que fica assim, o pessoal gosta. fechado, ó. Tá acesa a luz lá dentro, mas só que fechado, ó. E conforme vai escurecendo aí eles abrem a janelinha. E é isso aí, galera. Beleza? Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu não sei nem se eu já avisei isso. Ultimamente, o YouTube tá pegando pesado, como eu sempre falo nos meus vídeos, aí tá ficando rígido. E agora não tá podendo colocar muitos links, certos links pra... Eu não posso colocar link de download direto de sites, assim. Por isso que eu... Não é porque... Por isso que eu tento camuflar o link com aquele... Pra você esperar os cinco segundos, tá? Eu coloco lá no shorted, tá? Pra você esperar os cinco segundos. Vocês abrem, espera os cinco segundos. Aí vocês clica. Pumba. Se caso pular pra outra tela, você volta lá pra tela anterior e tenta de novo, tá? Nos cinco segundos lá. Tem vídeo tutorial eu já até fiz. Eu não posso colocar link de download direto porque o YouTube tá embaçando nesses negócios de links. Seja de qualquer site. Tá? Eu vi isso aí. Todo mundo, em qualquer vídeo que vocês verem, aí vocês vão entender o que você for fazer de download. Não pode colocar link direto. Tem que dar um jeito de camuflar os links. Tá? Porque os algoritmos do YouTube é tudo robô. Então eles vê link que detecta que tem link lá www.nãoseuque.com Eles vão lá e diminuem o alcance dos vídeos. Eles oam tudo aqui. Eles diminuem a resolução. Então às vezes até bloqueiam, tira monetização, fala que o vídeo não é indicado lá, não sei o que. E aparece um monte de coisa, tem que ler direitinho lá as diretrizes pra você poder entender lá. Mas é muita coisa pra ler, você é louco. Aí eu procuro sempre ver, beleza? Então é só uma dica aí, por isso que os links aí tudo tem, eu coloco meio disfarçado aí, porque é assim mesmo, tá? É o cara do YouTube que atrapalha tudo. Beleza então galera, aí ó. Então, fui!